Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu, Geraldo Teixeira, com mais um vídeo aí para o canal. Já quero agradecer a você que é inscrito aí do canal, você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, muito obrigado por fazer parte do nosso canal. E você que está assistindo o vídeo pela primeira vez aí, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe com seus amigos que gostam também. E estou mostrando para vocês aqui, meus dia a dia aqui da minha hortinha, que eu tenho aqui nos vasos, aqui no fundo da minha horta. E é isso gente, acompanha o vídeo aí até o fim, que vai ter muitas dicas aí para vocês, mostrar como que está tudo certinho. Valeu? E é isso aí, vamos embora para o vídeo. E aí, gente, eu estava falando para vocês aqui, né, da minha horta aqui, que falei que ia mostrar as dicas. Aí tem esse couve meu aqui, que sempre eu estou mostrando aí no canal, toda semana tem um vídeo aí mostrando, né, como que ele está, quando eu colho ele. E aqui eu faço essa adubação dele aqui, ó, com café, casca de ovo e casca de banana e põe um pouquinho de esterco também. Todos os três, os quatro ingredientes, eu coloco no mesmo tanto, né, que eu coloco aqui toda semana. E aí para vocês verem como que ele fica viscoso, né, a folha, que é a folha mais linda aqui. Isso aqui tem uma semana que a gente colheu aqui e para vocês verem aqui, ó. Agora tem outra dica que eu quero dizer para vocês, aonde que tiver muito, assim, no piso, para não chujar, né, a gente coloca esse papel aqui, ó, que é o papel que a gente colocou o café, né, aquele papel toalha lá que a gente colocou o café, que é o Equador, a gente coa ele, quer dizer, tira o café, né, e põe para secar o pó, depois você tira o pó daqui de dentro e coloca esse papel aqui em cima para não chujar, né, o chão, se você não quiser chujar a parede, igual eu coloquei aqui, aí você... E ele é bom também para guardar a umidade, né, você molha ele, ele fica o dia inteirinho molhado, pode ficar tranquilo, pode ser o sol que for, aí para vocês verem como é que fica aqui, ó. Aí eu estava, toda vez que eu adube ele de semana em semana, eu tiro aqui lá, eu fiz o adubamento nele hoje, aí tirei, aí vou colocar de novo para não ficar chujando a parede, né, que a parede está limpinha, você vê como que está, e olha aí que coisa boa que fica. Porque esse outro de cá também, eu adubei ele, aí eu faço esse adubo uma vez na semana, que eu fiz nesse aqui, né, aí eu vou colocar os papéis nele aqui, os papéis com a doula de café, esse outro que eu já tinha feito a semana, no meio da semana, agora eu vou tampar esse de cá, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, esse aqui, aí depois eu vou fazer a adubação nesse aqui, essa semana agora, próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui, é, como vai ficar, né, aí é uma coisa boa demais aqui, isso aqui você vai buscar um pouquinho de terra, né, coloca com o substrato que eu faço aqui na minha lata aqui mesmo, vou estar mostrando para vocês ali, e aqui é o meu substrato que eu falei para vocês que façam ali, que colocam nas minhas couves, nas plantas todas aqui, e aqui está o outro pezinho de couve, né, os outros pés de couve que eu mudei antes, já fiz a adubação neles, agora eu vou fazer também do mesmo jeito que eu expliquei para vocês ali, naquilo de lá ali, né, vai ficar muito bom, muito legal, e toda semana a gente se acordei nele, aqui, olha o tamanho das folhas ali, as folhaszinhas grandinhas já, esse aqui é o mais novo, né, esses aqui do vaso está maior do que esse outro que está ali no chão, tem um aqui no chão aqui, está vendo ele aqui, esse aqui, o modelo por último, ele está menor, os que estão no vaso estão mais grandes do que ele, foi a diferença de três, quatro dias só que a gente mudou eles. E é isso, gente, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui hoje, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até no fim, né, deixou seu like, comentou, compartilhou com seu amigo aí que gosta, né, desse tipo de conteúdo, muito obrigado, e no próximo, logo, logo, quer dizer, eu vou estar mostrando para vocês aí como vai estar o meu alface que eu mudei nesses dias, tá bom, gente? Um grande abraço a cada um de vocês aí, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí